e na manhã desse sábado estamos aqui em frente ao supermercado São Luís Super São Luís e o movimento aqui é muito grande muitas promoções inclusive as promoções já estão acabando aqui no Super São Luís então o pessoal que quer aproveitar as promoções chegam rápido e que está acabando já as promoções aqui em São Luís e nós estamos aqui do nosso pastor Júlio Varela Júlio Varela da Igreja Assembleia de Deus Vida Nova aqui de Guarani das Missões ele está com o seu projeto aqui Cristo para as Missões e ele está fazendo uma campanha aqui que seria doações de alimento e a gente vai conversar então aqui com o pastor Júlio Varela para explicar para a comunidade das Missões como é que está funcionando esse projeto Cristo para as Missões. Pastor Júlio Varela. Muito bom dia a todos que estão vendo essa transmissão ao vivo aqueles que vão ver essa gravação Tenente Ubirajara nós estamos com esse projeto Cristo para as Missões já vai entrar para um ano aqui na cidade de Guarani das Missões o idealizador desse projeto foi o conhecido Rudinei Bacalardi que me trouxe essa ideia desse projeto e a gente abraçou a causa trabalhamos juntos e nós temos esse projeto com a ideia de primeiramente nós temos um carro de som que com certeza quem está vendo essa gravação já deve ter visto na cidade aqui ele é todo envelopado com o slogan do projeto com essa identificação do projeto Cristo para as Missões e também nós entendemos que ao mesmo tempo que nós levamos a palavra de Deus para as pessoas nos bairros com o carro de som as pessoas nesse momento de pandemia também precisam de uma assistência no sentido de alimentação com isso nós criamos essa ideia de vir aos mercados e fizemos uma parceria com o mercado São Luís também o supermercado Amigão tem outra equipe nesse exato momento lá também fazendo arrecadação e o sistema é o seguinte a gente monta ou faz um montante de alimentos aqui depois levamos para a igreja e na igreja fizemos a divisão em cestas básicas essas cestas básicas são divididas com famílias que têm cadastro conosco toda quinta-feira atenção toda quinta-feira à tarde a partir das 14 horas e 30 minutos você que precisa se cadastrar para receber a cesta básica se direcione a vida nova o apim daí 373 ali nós vamos fazer um cadastro com uma identificação básica e logo então vamos estar procurando ajudar as pessoas que realmente precisam nesse momento que vivemos graças a Deus quinto dia consecutivo sem nenhum caso né tenente mas eu tenho certeza que essa 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 ação que fizemos foi muito válida já foram mais de 60 cestas básicas entregue e tem certeza que tudo isso tem um grande trabalho da comunidade em geral nós tivemos hoje aqui inúmeras pessoas de de todas as classes sociais ajudando sabe então isso é muito interessante porque não é só um projeto da igreja vida nova é um projeto da comunidade que abraça que entende que vê que é um trabalho sério e tem nos ajudado graças a Deus mas fora essas pessoas são cadastradas nem todas lá pertence né a sempre a igreja de deus da nova independente então mais de 70 por cento dos cadastros são de pessoas que não são membros da igreja não fazem parte da membresia é mas assim é como eu disse esse é um trabalho que a gente está fazendo não exclusivo para a igreja vida nova mas é para a comunidade quem precisa é auxiliar com certeza passar uma pergunta assim hoje em dia existe muito assim às vezes comentários até um uns comentários maldosos assim que confunde hoje religião com política eu gostaria que achou por manifestar a posição da igreja de deus vida nova a nossa posição em relação a isso ela é muito clara e referente ao trabalho cristo para as missões com certeza o momento que você se posiciona fazer algo de bem para as pessoas existe de fato alguns comentários e algum envolvimento político em relação a isso mas é bom você ter focado nesse assunto porque esse é um projeto totalmente nosso ou seja o único apoio que a gente tem recebido primeira de deus e das próprias pessoas como é visto que vem faz a sua doação as pessoas que têm nos ajudado em relação a isso é a comunidade necessidade em si não tivemos nenhum apoio partidário em relação a isso no sentido de doação de alimentos as pessoas fazem de bom coração e não não temos envolvimento com isso com relação a doação agora nossa posição em relação política igreja há muito tempo a gente tem os nossos princípios a gente tem as nossas ideias a gente tem as nossas convicções de de fé mas tudo isso se eu fosse falar para você aqui números personagens bíblicos e assim foram governadores foram pessoas com influência no seu tempo em Israel enfim não é esse o mérito aqui mas com certeza o que fica em foco é que esse trabalho ele é totalmente o nosso da igreja e se as pessoas ajudam claro quantos políticos passaram aqui e fizeram a sua oferta fizeram a sua ajuda sua doação mas não que existia alguma ideia de de parceria como dizemos as compras de votos não precisamos disso nós temos um caráter nós temos um princípio e isso aqui nasceu no nosso coração com a ideia de ajudar as pessoas tanto que isso vai se estender enquanto nós estivermos aqui vamos continuar fazendo esse trabalho beleza passou então continua hoje a tarde também aqui continua hoje a tarde nós iniciamos ao momento que abrir o mercado nós já estamos aqui novamente e também no amigão também outra equipe estará ali para nós fazermos a arrecadação qual é o tipo de desculpa interromper qual é o tipo de alimento que pode ser do lado as situações de alimentos são arroz, feijão, açúcar, azeite massa, produtos de limpeza e etc aquilo que estiver na sua condição que você puder ajudar vai ser muito, muito bem-vindo olha aí, que bacana o pessoal realmente a gente está vendo que está cooperando prazer para o senhor o senhor acabou de fazer uma doação aqui isso é importante a cooperação beleza isso aí, olha aí aqui está o carrinho, o pessoal está doando aqui está o pastor da entrada do mercado São Luís assim como está no mercado Super Amigão então a gente consinta na comunidade que participem exatamente, essa é a ideia essa é a ideia de todo mundo abraçar comprar causa e entender que é por um ideal comum ajudar quem precisa nós temos um slogan que nós carregamos conosco que diz fazer o bem faz bem eu me sinto vivo eu me sinto útil eu me sinto cumprindo a minha missão podendo fazer algo pela comunidade aonde Deus me leva para trabalhar e tenho certeza que aqui não será diferente estamos conseguindo fazer com que seja todos entendam esse propósito esse princípio também beleza pastor, então a gente agradece nosso amigo pastor Júlio Varela nós somos de religiões diferenciadas mas caminhamos o mesmo caminho né pastor e eu lhe agradeço que o senhor sabe respeitar todas as religiões isso é importante que Deus abençoe a todos também sou agradecido por esse espaço essa oportunidade podemos divulgar um pouco do trabalho aqui e tenho certeza que ainda vamos chegar a lugares muito longe fazendo o que está no nosso coração e com certeza Deus vai nos abençoar beleza então vamos assinar essa live diretamente aqui do supermercado São Luís olha aí ó eu só vou dar uma entradinha aqui ó na entrada pessoal ó lotado do supermercado São Luís promoções aqui ó a cerveja de escola já está encerrando aqui ó e a skin litrão está encerrando então vamos aproveitar carne de porco tinha oferta também já está acabando vamos aproveitar hoje nesse sábado estamos aqui no super São Luís o melhor preço da cidade pessoal então vamos aproveitar chegar aqui no supermercado São Luís e fazer suas compras encerramos essa live aqui onde nós registramos essa doação de alimentos venha até o supermercado São Luís ou supermercado Amigão e faça a sua doação então o o o o o o